Boa tarde, meu povo! Sigo desta sanfona chamada! Mais um, senhor! Moçada, bom dia, boa tarde, boa noite! Não sei em qual horário e nem em qual dia você vai estar vendo esse meu vídeo! Hoje estou passando aqui com uma Juliette, fabricação Juliette, uma lá melodiosa instrumento em quarta e quinta de voz no teclado. Desmanche na lateral, totalizando um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez e um master aqui no desmanche, né? Totalizando onze registros e caixa de ressonância. Seis registros na mão direita e em quinta de voz na baixaria, é isso mesmo, né? Tamanho grande, profissional, instrumento lembrando a você que é 140 baixos, né? Para você que é ter um instrumento top como esse daqui, está sendo sorteado lá no nosso grupo da Sanfona da Sorte. Aqui na descrição desse vídeo vai estar o link lá do nosso grupo, naquele link azul. Clicando você vai para saber maiores informações, não somente desse sorteio de hoje, mas de outros vários sorteios. Sorteamos um acordeiro por semana. Pensa num instrumento diferenciado, gente. Um timbre alto. Olha a altura que esse instrumento toca, ó! Muito boa, muito macia, pressão de fole, 100% de aproveitamento, né? Corra aqui na descrição, vá lá no nosso grupo, né? Para saber as maiores informações, para poder estar participando. Vou passar um pouco mais dos principais timbres dele aqui. Acordeon, acordeon, olha que maravilha aqui, ó! Maravilha, maravilha! Pancada de instrumento, mais um agora! Harmônio! Instrumento muito íntegro, muito íntegro, né? Tem o órgão, órgão, olha o choque, o brilho, né? Do grafo com os agudos, ó! Opa! Música Muito bom, muito bom, muito bom! Muzete, 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 é um dos timbres mais agudos, ó! Música Outro timbre muito bonito, violino. Quem gosta de tocar modão sertanejo, estilo, né? Trio parada dura, ó! Música Instrumento muito íntegro, né? Instrumento todo revisado, vai até sem o custo do frete, isso mesmo. Mais uma vez, não deixe a chance bater na sua porta E você mandar ela embora, corra aqui na descrição desse vídeo E venha participar junto com a gente desse belo sorteio, né? Sorteio de acordeão cabeceira mesmo, 140 abaixo Tem mais 20 abaixo ainda pra você poder brincar Beleza, moçada? Te espero lá, hein! E aí E aí E aí